Você lembra desse cara? O melhor skatista do mundo! Disparado! Manda vir fazer o que eu faço! Puxar a carga aí, ó! Vamos puxar a carga, galera! Em novembro do ano passado, a gente mostrou aqui no Esporte Espetacular a história do Marcelo Gervásio Silva. Um brasileiro que quer ser o primeiro na história a dar uma volta ao mundo de skate. Ele já percorreu a América do Sul e a África. E agora está numa odisseia pela Ásia. O mais legal é que ele tem um skate com bagageiro. Ele viaja pela estrada mesmo, junto com carro, caminhão. E o objetivo dele é atravessar a Ásia para chegar em Moscou, na Rússia, a tempo da abertura da Copa do Mundo no ano que vem. É maluco ou não é? Ele saiu do Rio de Janeiro em junho desse ano e desembargou na Nova Zelândia. Estamos aqui em Christchurch. E aí, um frio da miséria, galera! A ideia era aproveitar a viagem e desbravar um país da Oceania antes de seguir para a Ásia. Estamos em New Primo. Esse maluco do skate dorme numa barraca na beira das estradas. Mas também se hospeda na casa de brasileiros solidários, que moram por aí nesse mundão. Na Nova Zelândia, a passagem do Marcelo, serviu para reunir a comunidade brazuca em diversas cidades. Em cima desse skate turbinado, que tem até placa solar para carregar aparelhos eletrônicos, ele percorreu a Nova Zelândia de norte a sul. Saímos em Cape Renga. Estamos agora aqui em Gluff, Stirling Point. Daqui vamos para Bangkok, Laos, Vietnã, Myanmar, Bangladesh, Índia, Sri Lanka, Nepal, Paquistão, Afeganistão, Kirguistão, Cazaquistão e finalmente chegamos na Rússia, na Copa do Mundo de Futebol 2018. Com a missão cumprida na Nova Zelândia, ele partiu para a Tailândia. E da capital Bangkok, começou a visitar os países vizinhos. Imagina se ele não chama a atenção na estrada, com capacete de super-herói e camisa do Brasil. Valeu, rapaziada! Valeu! Aí, ó! Olha os caras me parando para receber aí! Aí, ó! Aí, ó! Tá vendo? Tá lá, ó! Amarradão aí! Galera, grande abraço no Brasil aí, hein! Brasil-Cambódia, hein! Cambódia-Brasil, hein! Mas como ninguém tá acostumado com skatistas viajando, ele precisa ter muita atenção na estrada. Ô, ô, ô! Ô, meu irmão! Ô, meu brother! Tem que olhar! Tem que olhar, pô! Tem que olhar, pô! Ai, o cara me acertou de moto! Ainda bem que tava gravando aí! Ainda bem que tava gravando! O cara foi sair ali, rapaz! E é um caminhão! Pau! Mas o perigo é recompensado por passeios como esse. Percorrendo Camboja, estamos na sequência de templos que pertencem ao conjunto de Angkor Wat. Uma série deles, cada um mais bonito que o outro. Um incrível conjunto de templos de Angkor Wat. São ruínas com centenas de templos hindus de uma antiga civilização. Construções com mais de mil anos de idade. Essa maravilha é considerada patrimônio mundial da humanidade. É a maior atração turística do Camboja. O engraçado é que o Marcelo fala em português com todo mundo. Brasil! Brasil! E aí, criançada, beleza? Beleza! 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 E vai curtindo a viagem, fazendo contato com o povo mais humilde. Olha, rapaziada, olha! Se encantando com cada descoberta. Olha esse lugar! Com cada templo que encontra fora dos mapas turísticos. Olha a beleza desse lugar, gente! Pelo amor de Deus! Só não gostou muito da comida. Na Tailândia, chegou até a acompanhar a processão de nuto, pela cremação do rei Bumibol Adulia Dej, que era o monarca há mais tempo no poder no mundo. 70 anos. Essa é a fronteira que divide Mianmar, tá? Com a Tailândia. Depois, o Marcelo seguiu para um dos países mais fechados do mundo, e ainda pouco conhecido, Mianmar. Estamos diante do maior Buda deitado do mundo. Estamos em Mianmar. Eu sou da terra do futebol, do samba e do carnaval. Manda um alô, Brasil. Seja um alô do Brasil. Brasil, Brasil! 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 Em Mianmar, o Marcelo foi recebido pela comunidade de patinadores do país. A curiosidade foi tão grande que ele virou uma celebridade. Senta a bota, Marcelo! Senta a bota, Marcelo! Valeu! Valeu! E acabou incentivando a formação da primeira associação de skate do país. É mole? Um brasileiro criou uma associação de skate em Mianmar. Friends de Mianmar. Olá, amigos de Mianmar. Eu estou aqui com o Sudu para anunciar a criação da Associação de Skate de Mianmar, onde vão participar skatistas de todo o país. Mas nem sempre a viagem é tão fácil. Por conta do problema humanitário com a etnia dos Rohingyas, muçulmanos que vivem ao norte do país e que são alvos de perseguições em Mianmar, que é de maioria budista, a fronteira com Bangladesh foi fechada a estrangeiros. E Marcelo teve que voltar para a Tailândia. E somente essa semana desembarcou na Índia. De onde vai continuar sua jornada rumo à abertura da Copa do Mundo na Rússia em 2018. Então chegamos agora na Índia, em Calcutá. E agora de Calcutá, nós vamos à direção do Nepal. E você vai acompanhar essa viagem aqui no Esporte Espetacular e também pela internet. Valeu, Brasil! Valeu, Brasil! É a bandeira do Brasil viajando de skate pelos lugares mais incríveis do planeta. Olha a nossa bandeira tremulando. Senta a bota, Marcelo! Senta a bota! Senta a bota, Marcelo! E aí